Me diz uma coisa, dificuldades aqui em São Paulo, o que vocês acharam? No começo foi sim, principalmente porque aqui é um lugar muito caro, né? Então pra gente mudar aqui pra São Paulo não foi fácil, né? A gente veio sem dinheiro, sem ficar caro e coragem. Só a beleza, só a beleza. Aí a gente pegou e falou assim, quer saber, vamos alugar um lugar, né? A gente começou a morar, a gente, qual foi o primeiro lugar que a gente morou aqui em São Paulo, Antônio? Foi no centro mesmo, a gente morou. Aí a gente pegou o degrau, a gente vai subindo também. Mas foi muito difícil, por exemplo. Mas foi muito difícil no começo. A gente, na hora que chegou, a gente, como a gente era de uma cidade interior, a gente não tinha muito, muito esse saber do que era São Paulo, né? Ninguém chegou pra gente contando, sempre até os cuidados, né? Teve um problema que a gente já chegou. Eu também, mas eu acho que Deus mostra tudo na hora certa, né? Eu acho que um dos primeiros trabalhos que a gente foi fazer, acho que foi o segundo, né, Antônio? Foi o segundo. Foi um rapaz que chamou a gente pra gente, eu não posso falar o nome dele. Mas ele terminou tudo em uma entrevista. Tem processo? Tem processo, já na vida de vocês. Bomba, bomba, bomba. Vários artistas estão processando ele, né? Ah, ele, não vocês, entendi. Os outros artistas me falaram esse podcast. O que aconteceu? Ele pegou e chamou o meu irmão pra gente fazer uma participação num... Em alguma coisa. Uma entrevista com ele. Ele pegou e não pagou ninguém. Chamou vários outros artistas, né? E era, tipo assim, um dinheiro que eu tava contando pra poder pagar o aluguel, sabe? Eu, tipo, eu levei uma coisa que... Tipo, mas aí foi tudo pra gente aprender na vida, né? Só que a gente não conhecia, não sabia. Ele chamou vários artistas. Só que ele não era nada daquilo que ele falava, inclusive. Bomba de artista. Com os processos dele. Ele é até procurado pela polícia, né? Nossa! Era um golpista, uma pessoa demais. Mas eu acho que Deus mostra tudo no começo pra gente, né? Porque na frente podia acontecer alguma coisa pra gente, né? É que, na verdade, vai mostrar muito mais coisa. Vai mostrar muito mais coisa. A gente aprende todo dia, né? Todo dia eu tô aprendendo. Pessoas ruins existem. A gente tem que... Vocês têm que tomar cuidado. É. Porque propostas de pessoas ruins vão existir. A gente sabe disso. E eu fui até com minha mãe. Tem até esse vídeo no YouTube. Mas... A gente nem procura, não. Não! Não vale a pena nem dar ibope pra esse tipo de gente. Que é o que ele quer. Ele quer ibope da maldade dele, entendeu? Mas tá certíssimo. E vocês sentiram dificuldades desse meio de influentes aqui em São Paulo pra poder fazer coab, pra poder fazer parceria? Vocês acham que é um meio fechado ou aberto? Aqui em São Paulo é bem mais fácil pra essa questão de influente, né? Se você quiser fechar uma parceria... Quando você tá aqui em São Paulo é bem mais fácil pra você conhecer as pessoas, você ir em ventos, né? Agora, quando a gente era lá do interior era mais difícil, né? Como é que a gente vem pra cá? Por isso que a gente... Às vezes surgiu a oportunidade da gente vir pra São Paulo, mas às vezes nem compensava pelo valor que ia pagar, né? Então a gente chegava nem a fazer o trabalho, né? Estando aqui é mais fácil pra gente. Já tá aqui, né?